E aí, eu sou o Ninho, bem-vindos de volta a Forager. Bom, nesse episódio aqui, como vocês podem ver, já deu uma opadinha aí. Não botei os pontos ainda, porque eu estava esperando para fazer esse vídeo. Porque achei melhor. Estou mandando fazer alguns lingotes ali. Só pouca coisa, só 35 só. Só para a gente dar uma variadinha. Pega aqui, muito bom. Já vamos ver se tem mais outro por aqui. Não, ainda não. Vamos ver ele na outra aqui, maravilha. Muito bom. Deixa eu já comer esse peixe aqui. Bom, mas antes de continuar aquele recado, se vocês estiverem gostando do vídeo, considerem deixar a sua inscrição, o seu like para ajudar. Valeu. Bom, nesse episódio aqui, o que eu pretendo fazer? Deixa eu ver se eu tenho areia aqui em algum lugar. Quanto isso? Se eu tenho, quanto eu tenho? Tenho quatro, dá para fazer. Aê, maravilha. Acho que eu já vou conseguir. Oh, rapaz! Traste! Não, volta aqui. Vai destruir minhas coisas nada? Safado. Ah, está um chapadão. Estão, estão doidão. Tá. Aqui, vou mandar fazer quatro vidros. Dois. Acho que dois é o suficiente para fazer uma garrafa. Se eu conseguir a garrafa e conseguir pegar um vagalume, já consigo fazer a próxima picareta. Vamos lá. Estou fazendo também mais um, mais um ligote de ferro para, aqui que é a garrafa, é, que é a garrafa. Queria mais um. Não só vou fazer a garrafa também, vou fazer a mochila e a carteira. Eu já consegui juntar material para isso. Já fiz também outro cofre aqui. Eu estou juntando material para fazer o próximo também. Aê, vamos lá. E aqui, bom demais. Por agora, eu poderia fazer já a picareta. Mas, eu não... É, eu posso fazer a picareta aqui. É diferente, tá? Beleza. Eu já tenho o suficiente. Eu já tenho os ferros, os vagalumes. Já bota para criar. Ele demora bastante. Aqui, aqui eu já perdi a linha que eu tinha, tá? Faz mais. Faz o máximo. Não, não faz isso. Deixa eu sair aqui. Deixa eu fazer isso. Faz só uma linha só, para ser rápido. Ô, droga. Estou comendo muito peixe ali, sem necessidade. Eu tenho 46 carvão, então estou tranquilo. Eu sempre deixo um sobrando para ficar lá no cofre. Bom, agora vamos comprar as skills antes que eu me esqueça. Já estou demorando bastante. O que eu vou comprar aqui? Deixa eu ver. Culinária. Não. Caça. Desbloqueia flechas, inimigos. Caça é interessante da gente ter. Eu vou... Vai ser o que eu vou comprar. Vai ser... Eu vou comprar combate e caça. Porque combate vai me aumentar o dano em um. E é muito interessante. E caça vai fazer os inimigos droparem moedas. Que também é muito interessante. Tá, por agora também depois eu vou fazer... Eu vou pegar a exploração. Antes de abrir qualquer outro baú. Ainda está fazendo aqui. Já acabou. Primeiro vamos fazer a mochila pequena. Que vai dar quatro espaços adicionais. Isso. É muito bom. É muito forte. Agora eu já estou dando muito mais dano nos inimigos. Graças àquela skill. Se eu não me engano também dá mais dano nos minerais. Isso com essa picareta aqui que é a primeirinha. Aqui vocês podem ver o nível dela. Picareta simples, nível 1. Aí tem os níveis embaixo que você pode ir aprimorando. Aquela quantidade de vezes ali. Eu acho que é assim que funciona. Se eu não estou enganado. Porra cara. O cara deu dano ali, velho. Covarde. Covarde. Agora ficou também muito mais rápido de minerar. Graças a isso. E é excelente. Tá. Já acabou tudo ali. Agora vamos ver aqui quanto que eu preciso para fazer outro cofre. Eu preciso de quatro assos dessa vez. E treze tijolos. Vamos fazer os treze aqui. Isso. Já bota para fazer aqui. Aqui eu consigo fazer os quatro. Consigo fazer quatro. Era quatro mesmo que eu precisava, né? É isso aí. Exatamente. Já vamos pegando aqui as paradas. Pô, mas picareta também que não fica pronta, velho. Eu preciso de três porradas para matar um slime. Com essa daqui. Vamos pegar aqui agora. Maravilhoso. E também, essa no caso, também faz os recursos e as plantas. Podem ou não conceder geleia. O mesmo material que você pega quando você mata os slimes. Não é certeza que sempre vai vir não. Mas, às vezes, vem. Agora é duas porradas, filho. Agora ficou bem mais rápido de fazer as paradas. Você gasta menos energia, no caso, também. Porque você precisa dar menos porrada para quebrar as paradas. É verdade. Já deixa eu preparar esse ladinho aqui. Isso. Está acabando ali já. Aí, mochila também. Maravilhoso. Já vai mais quatro espacinhos ali no inventário. Já ficou maiorzinho. Pá. Por que eu não posso fazer a carteira? Ah, ficou faltando ouro, tá? Eu gastei ouro para fazer o aço. Tá, beleza. Isso aí para nós não tem ruim, não. Já manda fazer o máximo aqui. Beleza. Vai sobrar um lá. Está tranquilo. Carvão não é mais problema. Mais carvão aqui para a gente. Vamos comer mais dois peixes aqui. Já deve ter coisa aqui. Já tem. Mais areia. Está bom. Está ruim, não. Vamos quebrar aqui. Agora ficou muito mais fácil de você limpar as paradas. Também ali. De vez em quando dropa também umas slime. O que é muito bom. Porque você vai necessitar de slime para fazer o arco. Está aqui o arco. Você precisa de slime. Para fazer espada precisa de vinte. Linguete de ferro eu ainda não tenho. A próxima é picareta de ossos. Podem conceder moedas os recursos. Mas eu preciso de vinte e cinco linguetes de ferro. De ouro. Cinco besouros. Eu não faço ideia de onde consegui isso. E linguete de ferro. Que eu ainda não tenho. Aqui eu preciso de vinte também. Eu já vou pegar. Também desbloqueou as flechas. Maravilha. Aqui. Agora já vamos ali. Já vamos mandar construir mais um cofre. Eu vou construir aqui. Maravilhoso. Mais um nível. Maravilhoso. Relaxado. Está tranquilo. Isso. Aqui. Aqui eu vou botar. As flores. As linhas. Deixa eu ver. Trigo. Também é importante. Osso. Por agora. Esmeralda ali. Você também consegue ver o valor. Das coisas. O peixe vale quatro e tal. Vamos botar você. E vamos botar mais alguma coisa. Aqui. Talvez as bagas. Talvez as bagas. Porque as bagas a gente vai usar para construir as paradas lá. Está tranquilo. Isso aí. Acho que seria ideal também. De dropar mais pedras preciosas. E é isso. Para cá provavelmente não vai abrir mais nada. Não está ruim não. Está tranquilo. Já caiu mais umzinho aqui. Isso. Eu tenho nove peixes agora. Já vou mandar fazer aqui em cima. Ouro. Faz só dois. E do lado ali. Vai fazer meus peixes. Faz oito. Isso. Deixa eu ver se eu já tenho o suficiente para fazer a carteira. Não. Ainda não tem. Falta a linha. Tá. Falta dez linhas. Dá para fazer vinte e nove? Não. Faz metadinha só. É. Faz quatorze. Está tranquilo. É sempre. E sempre lembrando. Sempre deixar umzinho lá no cofre. Para eles recolher automático. Porque é de grande ajuda. Agora filho. É só rápido. A carteira. Vai fazer as moedas. Valerem mais. Eu não sei muito bem como é que isso funciona. Para ser bem sincero. A linha aqui em cima já está lotada de novo. Já tinha dropar. Tem uma vaca ali em cima. Ou seja. Já vai começar. A ter o recurso para fazer o couro. O que é interessantíssimo. É verdade. Tá. Mata ali. Isso. Mais moedas. Vou matar ali. É a pele que eu preciso. Eu vou matar esse bicho aqui também. Sabe por que sim? Com a pele. E com a pele e linha você faz couro. Mas você tem que desbloquear primeiro a receita do couro. Isso não é nada demais. Isso aí é tranquilão. Tranquilão de fazer. De conseguir. Lembrando também que você também pode fazer outros ingredientes. Outros tipos de comidas. Além do peixe assado. Deve ter comida que enche mais. Eu não sei ainda. Porque o peixe é tão fácil de fazer. Que eu faço aos montes. Aqui. Também dá para você cozinhar carne. Ah beleza. Já tenho o suficiente aqui para fazer. Já manda fazer a carteirinha. Boa. Isso. A gente vai vindo para cá. Tem mais aqui. É aquilo. Quanto mais avançar. Mais fácil vai ficando. Quer dizer. Às vezes não. Eu tenho 57. Para comprar uma ilha. Eu preciso de. 80. Não. Dá para comprar essa aqui de 50. Beleza. Não foi o que eu queria não. Porque. Tem. Tem coisas melhores. Para. Para vir. Por exemplo. Lugares que dá baú. Aquele ali não dá. Até onde eu vi. Ali. Já dropou mais uma. Mais uma. Pedra preciosa. Se eu tivesse mercado. Eu poderia vender. Mas ainda não tenho. Porque o mercado. Precisa de couro. Para você. Construir ele. Vamos acabar aqui. De limpar essa área aqui. Já vamos ali. Eu já vou mostrar. O que é aquilo. Tá. Muito bom. Come dois aí. Isso. Tem esse bicho aqui também. Esse bicho aqui. É inimigo. Ai. Isso. Ele dropou bastante pele. Não se preocupe. Porque o peixe assado. Ele volta na minha vida. Ele volta no coração. Então é tranquilo. Eu não sei se esses raios. Se podem dar dano ou não. Pô. Tinha uma caveira ali. Tá. Maravilha. Ali. Eu já estou com um. 115 carvões. Então. Como eu disse. Carvão. Não é mais um problema. Vamos entrar aqui. Aqui. Vou falar com esse maluco. Isso aqui é um museu. Nossas coleções estão um tanto incompletas no momento. Fique à vontade para ajudar a completar os conjuntos. Você vai ganhar uma recompensa por cada um que completar. Aí. Você pode até pensar que é rápido. Mas não. É bem. Bem complicadinho. Temos de coleta. Certo. Eu já vou botar todo aqui. E. É. Móvel todos. Tá. Eu não preciso daquilo ali não. Tô tranquilo. Baga também. Precisa de 50. Flora de 50. É. É. Linho. Eu acho. Também de 50. Aí temos também a agropecuária. Que vamos precisar de trigo. Rabanete. Rabanete isso aqui? Acho que sim. Rabanete. E. É. Tamelinha. Oxe. Pô. Precisa de 100. Que merda. Aqui vamos precisar de pedra, carvão, minério de ferro e tal. E as pedras preciosas. Que eu não vou botar aqui ainda. Construção. Tijolo, aço, couro, vidro e essas paradas são muito caros. Por agora. Aqui a arqueologia. Eu não sei muito bem como é que faz para achar isso. É. Temos também uma colher de alquimia. Culinária. Como vocês podem ver. São coisas aleatórias. Que vem. E esse daqui. Bom. Eu não consegui completar nada. Deixa eu ver se eu. Acho que dá para fazer pedra e carvão. Deixa eu só achar minhas pedras e os carvões aqui. Vou tirar por enquanto. Depois eu volto eles de volta aqui. Tá. Eu não tenho linha suficiente. Tenho dois só aqui. Vou precisar de mais uma. Pelo menos isso. Porque aí eu já venho aqui. Boto para cá. Passou um para ali. Já vai ficar tranquilo. Pelo menos uma a mais eu já vou completar. Já vou vir aqui em agropecuária. Podia ter trago trigo também né velho. Dei molinho. Tá. Mineração antes aqui. Aí eu já vou ali. Concluído e concluído. Bom. Eu tenho que encher isso aqui tudo para poder ganhar uma recompensa. É bem paia. Eu achei. Aqui vai precisar de flor, de baga, de não sei o que. E de linha. Vamos botar linha aqui. Que já vai ficar tranquilo. Beleza. Aí ficou ali. Aí você vai completando. Esse. Esse é a pegada desse. Desse museu aqui. Eu não gosto muito não. Porque é como eu disse. Tem coisas melhores. Que poderiam ter vindo. Ali. Beleza. Já consegui. Agora as moedas ficam 25% mais valiosas. Não. Realmente eu não sei o que isso significa. Se elas vão passar a valer mais só quando eu faço. Ou se vai valer mais quando eu pegar. Se cada moeda vai valer por sei lá. Por dois e tal. Não sei muito bem como é que isso funciona. Mas é sempre bom matar os bichos agora. Mas isso. O lance de dropar moeda é só de inimigo mesmo. Os passivos eles não dropam moeda não. O que é uma pena. É verdade. Tá. Vamos vir aqui. Vamos pegar aqui tudo. Ah é. Guardar aqui ó. A pedra e o carvão. Aí temos mais um. Mais um rabanetezinho aqui. E mais um peixinho. Muito bom. Nível 14. Agora a gente já vai entrar ali. Vamos pegar mais uma técnica aqui. Ah. Poderia pegar diversas coisas. Eu não sei pra que serve a jazida ainda. Porque eu não fiz esse teste. Tem o bagulho aqui. Tem o mercado. Mas pra fazer o mercado eu preciso do couro. Que abre aqui. E tem a carpintaria que vai abrir o bagulho de mesa de carpintaria. Pra poder fazer as construções diferenciadas. Mas primeiramente a gente tem que ir no couro. Pra tentar fazer logo. Pra depois tentar fazer o mercado. E poder arrumar dinheiro mais fácil. Aí aqui o mercado já vai abrir o martelo. Aço real e roupas reais. E aqui em cima vai abrir botas e luvas. Ainda não cheguei nessa parte ainda. Devo ressaltar isso. Vamos comer mais uns peixinhos aqui. Aqui vamos botar pra fazer mais. Não vou botar pra fazer todos os meus minérios não. Vou botar pra fazer aqui também ouro. Não tudo. Mas uma quantidade legal. Mais carvão. É isso. Ah. Já veio mais uma pedra preciosa. Eu não tenho. E já veio um bichão também desse aqui. Seria ideal se eu conseguisse fazer a espada. Dá pra fazer a espada? Não. Por quê? O que eu preciso pra fazer a espada? Tá. Agora dá. Eu vou mandar fazer a espada. Porque a espada é interessante pra matar esses bichos. Bem melhor você matar com a espada do que com... Com a picareta. É claro. Pena que demora algum tempo. Tá. Enquanto isso. Vamos quebrando aqui. Isso aí. Depois também. Devo fazer mais uma fornalha. Pra já deixar ali também. Ali. Opa. Maravilhoso. Já abriu pra aparecer mais duas vacas. O couro vai ficar aqui. Eu posso fazer alguns couros. Porque eu tenho linha. Gasta duas peles pra cada couro. Vai dar pra fazer dois só. Então pra mim não é interessante. Por agora. Deixa eu fazer mais linha. Aí vamos pegar mais esse sabanetezinho aqui. Calma. Eu não quero que ele me mate. Foi uma boa ideia deixar minhas linhas lá pra coleção? As fibras? Eu acho que não. Sinceramente tinha muita coisa ainda pra construir. O banco hidrapa bastante, né cara? E essa área que veio foi uma área grande. Então é suave. É suave. 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 Tá bom. Vamos lá. Vamos filhão. Dá a espada aí. Não seja assim. Não seja assim. Mais uma pedra preciosa. Toda pedra que você quebra. Seja ela de minério ou não. Tem chance de dropar. E cada pedra dessa. Se eu não estou enganado. Vale 50. Eu não sei se tem alguma que vale mais. Porque eu não peguei todas ainda. Todos os tipos de pedra. Então. Mas é de boa, né cara? Querendo ou não. Mesmo que seja só 10% de chance. Ainda é uma chance existente. Aê. Maravilha. Espada nível 1. Muito bom. Olha lá. Pega de mais longe. Então é tranquilão, né? Vamos pegar aqui. Olha lá. A âncora. Que eu preciso pra... Pra parada lá de arqueologia. Já veio aqui. Muito bom. Temos agora 8 peixes. Eu vou botar pra fazer peixe assado aqui. O máximo menos 1. É o que eu sempre faço. Isso. Vamos ali que eu vou matar... As vacas. Tem duas ali. Tá tranquilo. Isso. Ali já deu... Já estou com 11 coros agora. 11 peles. Por agora. Vamos estudar pra ver o que precisa pra fazer mais um cofre. Porque é o que eu vou fazer. Mas antes disso. A gente tem que fazer pontezinha aqui. Isso. Tá. Não, não é que não. É economia. Eu preciso de 5 assos e 15 tijolos. Tijolos. Vamos ver aqui. São 15. Isso aqui é tranquilo. Onde fazer? 15. Eu preciso de 5 assos. Dá pra fazer 5 assos? Dá. Então faça. Muito bem. E o bom também da espada é que você não precisa meio que botar o mouse em cima. Como é o da picareta pra dar dano. É só você bater, ó. Que pega bem de longe. O que é muito bom. Tá, aqui. Eu ainda devo admitir que eu ainda não fiz. Opa, mais uma vaca. Muito bom. Ah, às vezes dropa pouco couro. É uma pena. Tem mais outro beterrabas ali. Mais pedra, mais carvão. Tá. Não vou ficar pegando ovo agora não. Porque eu não tenho muito... Ainda tenho bastante espaço aqui, mas... É melhor prevenir pra não deixar lotar. Vou fazer mais uma passagem aqui. E aqui também. Acho que lá em cima tem inimigo. Aquele grandão que dropa... Que dropa as paradas. Isso. Bata aqui. É isso mesmo. Aí eu bato de longe. Não precisa chegar perto dele mesmo. Tô tranquilão. E é isso. Temos 80. Vamos ver se dá pra comprar alguma terra. Dá pra comprar essa aqui de baixo. Já vamos comprar. É uma... Um puzzlezinho. Eu acho que isso aí eu não fiz ainda. Se eu não estou enganado. Tem alguns puzzles que são bem chatinhos de ser compridos. Vamos fazer mais duas pontes aqui. Isso. Se eu não enganar, tem uma skill que faz aquilo colher automático. Essas paradas de pés colher automático. Obelisco coletor. Aham. Obelisco. Coletor. Ganho XP extra da colheita de ervas e plantações. Apenas um... Ah, tá. Isso aqui não é puzzle não. Tá. Sempre que eu coletar uma erva ou plantação, eu vou ganhar XP a mais. Interessante. Interessante. Será que funciona pra árvore também? Não? Pelo jeito não. Tá bom. Já temos três pontos de... De segredo pra pegar com a pá. Isso. Já temos o suficiente pra construir mais um cofre. O que é muito bom. Já construí 20 estruturas. Tá bom. Tá tranquilo. Vou deixar aqui as pedras preciosas. A pele. A carne. Também. E... Fez. Deve ser pra adubar lá o negócio. E... Nossa. Eu quero valer 200. Deixa guardadinho ali também. Pra caso de eu pegar mais no futuro. Ah. Tem um tempo ali em cima. Entendi. É. Tá bom. Não tá ruim não. Tá tranquilo. Vamos ver. Quanto linguagem dá pra fazer? Dá pra fazer 11. Então faz 11, filho. Dá pra fazer? Faz. Só bora. Vamos acabar de pegar aqui também. Depois. Quando você tiver o mercado liberado. Dá pra você comprar... É... Terra. Tipo essas... Essas... Partezinha verde mesmo. Pra você botar. Aí você não precisa ficar botando suas pontezinhas de madeira. Caso você não queira. Você pode, tipo, aumentar as áreas e tal. Cura... É... Vamos upar mais esse nível aí. Pra gente já ficar tranquilão. Que eu acho que vai ser excelente. Tá. Mata ali. Acho que agora vai. Não foi ainda. Mas se eu pegar essa aqui vai. Beleza. Dá pra pegar também essas fadas em garrafa. Pra botar no museu. Eu não vou fazer isso por agora. Isso. Já estamos aí com 215 madeiras. O que antes era bem complicado de... De se ter. Agora é tranquilão. O cara é foda, patroa. Eu acho que por agora... Vamos... Vamos comprar o mercado. É... Vamos comprar o mercado. Só pra... Não. Se bem que... Bom... Eu vou upar. Pelo menos mais um. Pra ver mais ou menos o que eu vou querer. Mas... Isso aí eu vou deixar pro próximo episódio. Obrigado por terem assistido por ter aqui. Se tiverem gostado deixam um like. Até a próxima. Valeu e falou.